Por que você imagina? O que você acha que é tão diferente? Porque assim, a micropigmentação, eu entendo razoavelmente pouco, mas é uma coisa que eu já tinha visto em algum momento, enfim, mas você veio com uma coisa que teoricamente já existia, e por que você fez mais sucesso se essa coisa já existia e não era tão novidade? Eu queria entender. Eu reformulei o que já existia, então eu trouxe uma técnica mais natural, então de semi-permanente, porque tudo era permanente, tatuagem, né? E isso não é legal a longo prazo pro cliente, então eu trouxe já uma coisa que sai e que é mais natural, porque são fios em movimento, não são fios retos, porque o fio da sobrancelha natural nasce ondulado, nasce com curva. Eu vou falar isso, porque quando eu fui, eu falei, gente, eu preciso conhecer o tratamento, eu tava em pânico, porque eu falei, gente, se eu fizer esse negócio ficar horroroso... Não, e a sua é fininha, então você vê que foi delicado. Aí eu perguntei, falei, gente, mas sai em quanto tempo? Não, sai em seis meses. Bom, se der errado, seis meses. Aí a pessoa falava assim, gente, eu vou lá, será que vai ficar bonito? Daí o pessoal falou, não, tá, tipo, pelo amor de Deus, não vai voltar com aquela sobrancelha de McDonald's. Todo mundo tem medo de ficar com aquela sobrancelha extremamente grossa e arqueada e milimetricamente perfeita, porque era assim. E aí eu fiquei, eu era inconformada com isso. E aí eu trouxe a questão da avaliação do rosto ser feita de acordo com a arcada óssea da cliente, não com medida de régua. Então eu não uso régua nenhuma. Ela não fez régua nenhuma. Ai, eu quero lembrar quem que me atendeu. A minha irmã. Sua irmã é? É maravilhosa, gente. Ela é coordenadora. A Ângela fez a micro dela. Ai, não sei se foi a Ângela. Mas, gente, só sei que ela começou a fazer. Eu falei, gente, essa mulher tá pegando uma régua. Aí minha filha lá do meu lado falando, mãe, conversando com a minha filha. Fica quieta, pelo amor de Deus, quando você fica, essa pessoa tá fazendo a minha sobrancelha. No meu rosto, é. Aí ela tá, faz fio, faz fio. Eu suava a filha, eu falava, meu Deus, ela já fez muito fio aí dentro. A minha sobrancelha é muito fina, eu não sei o que vai sair de mim. A hora que eu me olhei no espelho, eu tô gata. Eu me achei gata. Muda, né? E aí eu falei, gente, eu tô muito bonita. Aí a gente pode falar, eu achava realmente que não ia ficar boa. E aí, eu ficava olhando no espelho, eu falava, gente, esse pelo não é meu. Porque eu tenho um pedaço da sua mulher cera que é menor. Vocês não estão vendo agora? Porque a Nathália explicou uma coisa, não foi? Ela, quando eu fui lá, elas explicaram que quando você faz, o corpo entende que aquilo não é do teu corpo, entra num processo de fagocitose, então aquilo desaparece. Então eu tô na fase de desaparecimento, achando assim, que eu fui enganada. E saiu tudo, isso. Saiu tudo, gente, me enganaram. Mas, como eu já tinha me avisado que ia assumir tudo e depois ia voltar, ainda não voltou. Ela fez a minha boca, foi uma corzinha. Foi a sobrancelha. Mas como eu tirei o print, eu falei, já amei assim. Ela falou, Tati, quando você vier fazer o retoque, talvez você até queira fazer mais, porque ela vai ficar mais fraca do que você. Mas eu já amei isso. É, todo mundo volta pro retoque e fala, eu quero mais, eu gostei, é isso mesmo. Daqui um mês eu vou estar lá, aí você vai ver como vai ser. Mas eu cortei, cortei por quê? Porque você tava falando do que era diferente. É, e além disso, eu sempre tive, eu sempre quis ser diferente. Eu não vim pra ser igual, assim, eu tenho muito esse lema. Então, eu criei experiências na clínica que foram intuitivas, muito intuitivo. E hoje eu entendo que foi uma ativação de cinco sentidos pra despertar o cesto. Então, primeiro tem o visual, que é lá a fachada toda de flor. Quando eu falei que é lugar na Rebouças, pra algumas pessoas, todo mundo viu coisa negativa. Problema. Mas a Rebouças tem muito trânsito. Mas a Rebouças é uma avenida feia. Mas, aí eu falei, bom, é uma avenida feia e tem trânsito. Então, eu vou fazer a fachada mais bonita, colorida, rosa. Ela não é rosa, ela é branca, mas ela é inteira coberta de flor, assim, na fachada. E eu vou fazer bonita, pra chamar atenção. Já que tem trânsito, tem bastante gente passando na avenida. Então, pras pessoas não passarem reto no trânsito, porque não tem nada e é tudo cinza, elas vão olhar pra cá. Logo, eu vou ter cliente. Vocês estão entendendo? Olha a pessoa, ela pegou de um problema e transformou... É a frase mais batida, mas ela pegou de um problema e transformou na oportunidade. E foi. E foi isso mesmo, sabe? Porque eu me perdi. O meu ex me jogou ponto lá da avenida. Eu falei, mas cadê a clínica? A hora que eu olho, eu falei, gente, deve ser lá. Que essa coisa, cheia de flor, rosa, maravilhosa. Só pode ser a clínica da marca. E era. E me chama a atenção. É, então, chama a atenção. Ou direto, tá trânsito, tá todo mundo com aquela linha do celular, assim. Isso juro por Deus, é muito doido. Eu queria até fazer uma ação, deixar uma câmera gravando a rua, os carros. Aí vem a reação das pessoas quando olham a casa, todo mundo fica... Maravilhosa, né? Não, aí a pessoa... Maravilhosa! A gente vai derrubar água, entendeu? Tá certo, é isso, adoro. Adoro. Mari, venha, que daí você vai aparecer no podcast. Pode vir, Mari, venha. Essa é a Mari, entendeu? A Santa. Gente, a Mari. Gente, deixa eu falar. Tá tudo certo. Antes de começar o podcast... Porque ela tem o poder da co-criação. É. Ela co-cria o futuro dela. Ela falou, eu vou derrubar isso. Não, ela falou, eu vou deixar a caneca no sofá. Eu falei, eu vou derrubar. Ela falou, vai não. É porque eu acho que ninguém nunca derrubou. Então, ela tava muito segura. Aí, eu já derrubei um pouquinho no começo. Falei, Duol, mas agora eu já sei que ela tá aqui. Derrubei inteira. Agora não tem mais água pra derrubar, gente. Cinco sentidos. Então, o que é? A visão, quando a pessoa chega... Sim. Aí, eu desenvolvi uma identidade olfativa. Eu quis ter o meu cheirinho. Falei, eu quero... Porque eu sou muito dessas. Aí, eu fui desenvolver o meu cheirinho, o que é muito legal. Passar por um processo de escolher todas as essências. Aí, eles formaram uma essência a partir dessas. E aí, entra na casa, todo mundo já sente um cheirinho diferente. Então, em todo lugar, assim, eu peço pra espirrar o tempo todo. Então, já tem o cheirinho. Aí, tem o degustativo, né? Que é o cappuccino com Nutella. Gente, que delícia. Posso falar, minha filha deu um prejuízo. Ela falou uns três. Porque quando eu tava lá, uma hora, e ela só falando... A gente já serviu um médio de 40 mil cappuccinos lá. Num dia? Não, 40 mil cappuccinos da história da mãe. A pessoa é muito louca, né? 40 mil cappuccinos num dia. Aí, as pessoas olham e falam, nossa, olha o prejuízo que você teve. Putz, essas pessoas que pensam assim, não crescem. Eu lembrei do cappuccino. Eu não tomo café. Então, eu não tomo, né? Cappuccino porque tem café, sim. Ah, verdade. Minha filha não tomou cappuccino. Eles puseram chocolate quente com Nutella. Nossa. Ela fala, Tashmuma, quando você vai lá pra tomar o chocolate com Nutella? Você vê? É verdade. Então, a gente se apega porque a gente acaba criando memória afetiva. A pessoa lembra porque tem um cappuccino com Nutella. Então, vamos lembrar que você não estudou marketing formalmente. E que você não estudou empreendedorismo. Isso veio intuitivamente. Ai, nossa, não tem nada a ver. Tem, sim. Eu não tenho conhecimento teórico. Eu tenho sabedoria de vivência de vida. Você pensava, se pra mim eu quero, pode ser que tenha umas pessoas que queiram. Exatamente. Tem coisa mais simples que isso? Maravilhoso. Cinco passos para ganhar um milhão. Pense como, né? É muito simples, porque a pessoa quer elaborar um negócio, falar de um tchapa. Não, não tem. Gente, é por isso que eu falo. Até pode ter, mas isso daqui... As pessoas falam pra mim, muita gente, ai, vem de fórmula de sucesso. Qual é o passo a passo? Gente, não tem. E assim, se eu falasse um passo a passo pra vocês ou uma fórmula, eu ia ser tão mentirosa comigo? Porque não tem, assim. Claro que tem um caminho que facilita tudo. Ah, como ela fez ali, eu vou fazer. Mas não tem algo que eu faça, fale pra pessoa fazer o que vai. Mas eu... E foi muito intuitivo, foi muito legal. Porque não é um conhecimento que a gente adquire lendo em livros. Também tem. Mas foi muito do que eu tava ali vivendo no dia a dia, real, e construindo diariamente. Então, você ama Nutella? Amo Nutella. A gente não ama Nutella. Eu lembro a primeira vez que eu comi, minha mãe escondia Nutella. Imagina, cinco filhos. E é cara, né? Era cara. Era caro demais. Então, tipo, ficava em cima de um armário escondido. Eu lembro que eu comi num pão francês. É a primeira vez que eu comi. Foi num pão. Foi maravilhoso. Aí tem a música, as playlists. Eu tava bem animada. Inclusive, no dia que eu tava, acho que até um DJ quando eu fui lá. Sexta-feira a gente põe DJ, às vezes. E faz uns drinkzinhos. E tem o sensorial, né? Que a gente faz um sensory, né? Uma massagenzinha com óleo essencial de lavanda, um blend.